MÚSICA Olá amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral No vídeo de hoje eu vou falar sobre dois filmes da Disney para 2023 Então vamos começar este vídeo 1. Peter Pan e Wendy Wendy Darling, uma menina com medo de deixar a sua infância para trás E que conhece Peter Pan, um menino que se recusa a crescer Ao lado de seus irmãos e da fada Tinkerbell Wendy viaja com Peter Pan para o mundo mágico da Terra do Nunca Lá ela encontra o Capitão Gancho, um pirata malvado E embarca em uma aventura emocionante e perigosa que mudará sua vida para sempre E também tem a outra sinopse Wendy Darling, uma jovem dedicada e apegada a sua casa Conhece Peter Pan, o menino que se recusa a crescer Juntos e ao lado dos irmãos de Wendy Eles viajam ao mundo mágico da Terra do Nunca Vivem muitas aventuras, além de fazerem muitos amigos E de explorar a existência das fadas e dos seres do mal A produção live action é original do Disney Plus Baseado na história original criada por J.M. Barrie O filme vai estrear em 28 de abril de 2023 na Disney Plus 2. Mansão Mal-Assombrada Inspirado na atração clássica do parque temático Mansão Mal-Assombrada é sobre uma mulher e seu filho Que alistam uma equipe heterogênea dos chamados especialistas espirituais Para ajudar a livrar sua casa de invasores sobrenaturais Gab, interpretada por Rosario Dawson É uma mulher solteira que se muda com seu filho de 9 anos Para a mansão em Nova Orleans Que eles compram por um preço surpreendentemente baixo Eles querem começar uma nova vida ali Mas logo percebem que algo está errado com a casa É assombrado e Gab pede a ajuda do padre local Kent Interpretado por Owen Wilson Ele por vez traz uma especialista viúva Uma vidente, mal-sucedida, interpretada por La Cate Stanfield Uma médium do bairro francês, interpretada por Tiffany Hedzich E um historiador subestimado, interpretado por Danny DeVito Juntos eles querem livrar a casa dos espíritos malignos O filme vai estrear no dia 10 de agosto de 2023 Nos cinemas Outras entidades mais poderosas podem aparecer Não com a gente aqui E o que você vai fazer? Jura? É... Eles já morreram E vão morrer mais ainda Entendi E pessoal E é só isso Mete o dedo nesse like Esse like ajuda muito o meu canal Se você não for inscrito Seja bem-vindo Se inscreva no canal E clica no sininho Para ativar as notificações contra a Verde Novo E pessoal E é de graça E também pessoal Mete o dedo no like Para que o YouTube recomenda meus vídeos Para outras pessoas E também para fortalecer meu canal Se vocês querem mais vídeos como esse E também pessoal Se vocês não meterem like no vídeo O YouTube vai pensar Que vocês não estão gostando dos meus vídeos Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês E pessoal Muito obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo E... Tchau